Talvez fosse um anjo em corpo de mulher Tudo o que desejo e que o sonho quer Uma história antiga de que vou falar O ouro da vida que não soube aguardar Porque será que amo quem está longe Quem de mim quer e foge Porque dizes agora que não me esqueceste Lembrando histórias de dias como este Uma tarde na praia e o sol a partir Flor de brisa molhada para de sorrir Porque será que amo quem está longe Quem de mim quer e foge Porque será que amo quem está longe Quem de mim quer e foge Falavas dessa dora dã canta De poemas e poetas A vida era imensa E o céu estava a esperar Porque será que amo quem está longe Quem de mim quer e foge 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 Amém. Amém.